Vê que destino, já tô com medo É que o boy quer me afrouxar Eu não sei se vou aguentar Eu não sei como vou fazer Usei K-Y e vaselina Manteiga e óleo de entender Hoje eu me entrego pra você Não tem saída Sei que sou muito estreita para uma coisa grande assim Se tu exagerar a dor vai ser em mim Vai ser dor Capaz eu sei que sou Mas com esse dote eu posso sentir dor Capaz eu sei que sou Mas com esse dote eu posso sentir dor As bichas tu prega Não fica com medo não, hein? Usa K-Y e a vaselina Sei que sou muito estreita para uma coisa grande assim Se tu exagerar a dor vai ser em mim Vai ser dor Capaz eu sei que sou Mas com esse dote eu posso sentir dor Capaz eu sei que sou Capaz eu sei que sou Mas com esse dote eu posso sentir dor Oh, 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 oh Obrigado.